Galerinha, vocês descem do trio rapidinho, só pra gente ficar mais à vontade aqui. Que a gente chegou primeiro. Não, irmãozinho, vocês descem, meus amorinhos. Vamos pular na corda. Energia do carnaval. A gente chegou primeiro, meu amor. Chama a galera pra ir. Quantas pessoas tem no carnaval de Salvador? Ah, uma pergunta dessa, só o tempo dessa. Ele jogou um topzinho, hein, minha querida. Tá nem aí, né? Ei, querida viagem, vamos pra casa da barra. Ei, gata, quer largar ele pra casa da barra? Meu amor, tá na hora de você largar. Já não vai sair mais nada da riva, isso é o máximo. Você quer realmente continuar? É o máximo. Vai, vai. Eu tô sentindo um climão desde que ele chegou com vocês aqui. Tá assim, dá um clima estranho mesmo. Azul. Azul? Azul. Ele é mesclado. Não, até o final do bloco vai ter um selinho, sim. Tá fazendo... É o trio da sua tia, você tá em casa, tá tudo bem. Viu? Vai pra entrar pra família. Álva do São Galo. Querida, vamos, vamos pra casa da barra pra rebocar aquele quintal. Vamos. Não vai passar. Tá construindo uma casa já. Tá construindo uma casa, mas comigo que a gente tem uma ação. Não, não. Uma ação. Tem que ter um bebê da peste pra ele, aí. Vamos, Leide. Mas ela só é a comida. É só a melhor amiga, é? É. Trocaria por tudo. Tudo. Queria só eu e ela no mundo. É mesmo. E você que eu... Ah, olha que vagabundo. Gente. Menino. Galerinha, vocês descem, por favor. Que Ivete mandou... Ivete pediu pra vocês descerem, hein? Ó, eu quero... Amor, eu quero tirar foto minha, sua cabeça não tá na frente. Pega aí. Continua aí, meninos. Venham. Ó, os po... Olha. Eita. Eu me reparei. Álvaro. Eu acho que é o destino. Eu acho que pra ir pra casa da barra tem que beijar alguém. É assim, se ele chegar lá, entra, eu fico a minha dança. Gente, que climão. A gente já não vai. Ei. Ei, amei. Você é bem, né? Sabe quem já ficou? O Maxwellzinho. Deu um beijo, Maxwellzinho. Você acredita? Você pegou uma grãzinha. Não foi, Pedro? Não foi? Ah, não. Pegou o Maxwellzinho, vai pegar o alto. Pega, pega eu, é. Dá o prêmio socialismo. Não, mas... Mas, sério, não é assim que... Não é assim. Eu sei que o clima. Deixa o orquestar desse homem. Vem ver. Deixa eu ver a coisa do seu olho. Eeeeeeeeeeeeeeeeeee... Você... Você não é ali assustado não, viu? Você tava ali quase me sucando com o olhar. Olha o que é, viu? Mas daqui pra lá, o cachorro já bateu, ele vai. Ele vai, mas vai olhar pro outro. Só vai ter eu, ele vai. Qual o seu nome? Pedro. Pedro. Engraçado, eu saí esses dias que o mano amado era Pedro. Que... Ela falou... A vó é a época que ia ser essa... Não, ela falou que era Pedro, do olho verde, fica azul, depende da cara do que... Ela falou assim, não sou um amigo, tô dizendo a você. Não, e geralmente elas não mentem, né? Não, amigo. Nunca mentem. Quando ela jogar dado, tem que jogar no momento, não mentem não. É. Você é o amor da minha vida. Será? Gente, é um amor de carnaval, sabia? Bonito. Eu acho que pode um casal bonito. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Pedro, tem coisa pra você melhor aqui nesse trio, irmão. Não, Pedro, tá assunado. Mas aqui nesse quadrado não tem. Nesse quadrado aqui não tem. Olha o retorno. Não dá bolhado. Não dá bolhado. Não dá bolhado. Não dá bolhado. Deixa eu criar aqui. Não dá bolhado. Eu tenho um chá. Tá parceiro. Você nem faz... O trio mal andou, Alvinho. Eu tô com uma bolhada aqui, Carlos. Ai, meu Deus. Engraçado, eu tive um show de carimbo. E você não quis. E eu me humilhando pra você, irmão. Carimbo, amigo. Carimbo. Carimbo, Pedro. Carimbo. Carimbo. Dá o carimbo, amigo. Daqui que ela pega o carimbo, o trio já acabou. Ih, gente, tá dificultado pra ter a bolsa, Alisson. O carimbo vai lá embaixo. Vou pegar esse aqui. Se você quer quebrar lá embaixo, leva um carimbo, meu amor. Eu vou dar um chão dele. Você sofreu. Olha aí, o carimbo. Eu vou fazer você sofreu e você vai chorar com todos os homens. Meu Deus, meu Deus. Eu vou fazer um chão. Meu Deus, meu Deus. Eu vou fazer um chão. Eu vou fazer um chão. Me nota. Eu vou fazer um chão. Eu vou fazer um chão. Quando ela marca, já era, viu? Quando ela marca, é pra sempre. Quando ela marca, já era. Vou maisinho. Quando ela marca, já era. Gostosos. Todo mundo querendo meu batom, meu cedo, meu sabonete. Só tem um, vou dar não. Pinho. Compre. 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 Isso é bem. Dê, Pinho. Joga, Pinho. Eita. Todo mundo querendo. Eu vou jogar. Amigo, me dá mais um, Otra. Me dá mais um. Todo mundo querendo meu batom. Boca bonita. Eu tenho salmita. Eu tenho sério. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho protetor solar. Eu tenho... Eu tenho... Eu amo. Eu tenho... 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 O que é isso?